Boa tarde pessoal, aqui é a Bruna da Montanha. Estamos aqui na casa dos professores. Olha só que beleza, telhado. Já foi feito toda a parte de isolamento com manta luminizada. Aqui atrás de mim, nós estamos carregando as telhas. Está um dia quente hoje. Não é quente como o vale, não é quente como o nordeste, como a região amazônica. Mas para a gente que não está acostumado com o calor aqui, é quente. Dá para suar bastante. Nós estamos aqui com o objetivo de cobrir essa casa. Deixa eu virar aqui o vídeo para vocês darem uma olhada. Ali a gente está fazendo uma varanda, telhado de três águas. Aqui em cima já está pronto toda a estrutura. Telhado de duas águas. Como vocês podem ver, aqui vai ter um segundo andar. Que na verdade é mais um sótão, só para colocar umas camas em cima. E aqui é o primeiro pavimento. Então tem a entrada da casa para lá. E tem uma outra entrada que vai ser aqui por cima, descendo lá atrás, até as escadarias que dão acesso ao jardim. Bom, vamos falar do objetivo aqui das construções. No caso dos missionários, o objetivo é receber pessoas que querem fazer a vivência em vida no campo. Vamos ficar aqui três meses fazendo o curso de obreiro, evangélico, aprendendo tudo sobre vida no campo. Plantar, trabalhos manuais, culinária, saúde. A parte de evangelismo de rua, que a gente está em plena atividade aqui, graças a Deus. Na distribuição de livros, temos bons missionários apoiando aqui, dando a sua colaboração. E a gente já dividiu praticamente as forças aqui. A gente não está só na construção mais. Antes era só construção. Agora a gente já está também no trabalho evangelístico. Eu fico aqui na direção do trabalho de construção. E outros irmãos ficam no trabalho evangelístico. Se eu não me engano, já foram mais de 14 mil livros distribuídos. Principalmente pela família do Rafael Andrish. Da sua família. Também o irmão Wilson, o irmão Priscila, o irmão Diego. Pessoas que sempre vêm para fazer esse tipo de trabalho. São missionários já de certa experiência. E eles apoiam aqui o projeto, colaborando com o trabalho de rua. Tudo que a gente faz aqui, não é pensando no nosso futuro, em particular. Cada um de nós já tem a sua história, já mora no campo, já tem, vamos dizer, adiantado já as coisas, no sentido de preparação. Porém, muitas pessoas não estão preparadas. E é nessas pessoas que a gente pensa. Pessoas que não têm, assim, nenhuma intimidade com a vida no campo ou com o trabalho evangelístico. E que é uma oportunidade para fazer esse trabalho. Então, aqui é a Casa dos Missionários. Que é dar oportunidade para que essas pessoas aprendam esse modo de vida dos missionários. Que é conviver com a natureza. Tirar o seu sustento o máximo possível da terra. E sempre estar aí, nas cidades, visitando as pessoas, fazendo esses trabalhos de evangelismo de rua. Missões para lugares mais distantes. Enfim. A gente quer multiplicar o conhecimento e tudo que a gente tem feito, tem sido abençoado. Um trabalho que tem prosperado, graças a Deus. Nós temos missões em andamento, tanto aqui na região, quanto também missões agora para o Nordeste. Temos aí um congresso também. Quem quiser participar, no dia 30 de maio, na cidade de São Sebastião do Rio Verde, Minas Gerais. Do dia 30 ao dia 2, será um congresso ali no Sítio Revivo. Que é uma propriedade muito bonita. A da irmã Ilda. E lá vai ser um lugar de descanso, um lugar de confraternização. De ouvir boas palestras. Vai ter palestras, tanto na parte religiosa, como na parte também de orientação de saúde. Vai estar presente lá os palestrantes. A gente está vendo se consegue também mais alguns palestrantes aí. Mas os que tem já combinado são esses. E espero que seja muito bom assim para aumentar as comunicações com o povo de Deus. Para fazer, multiplicar essas missões pelo Brasil. O que a gente tem feito, temos prosperado junto, em conjunto com os irmãos doadores. Porque se não fossem eles, nada disso aqui teria feito. Tudo que a gente tem aqui, foi conseguido na base de doação. Olha só. A gente já ergueu toda a estrutura aqui. É uma benção. Às vezes alguém pode pensar, mas é lento. De fato. É lento, sim. Porque fazer com doação é a mesma coisa de você já ter o dinheiro tudo na mão. Você contratar pessoas. Tem toda uma dificuldade de se fazer esse trabalho. Porque você tendo um dinheiro curto, às vezes você tem que escolher entre comprar o material ou pagar a mão de obra. Aí quando não dá para pagar a mão de obra, a gente traz voluntário. Porém, alguns voluntários não têm experiência. Aí tem que ensinar. Então, o que a gente tem prezado aqui? Convivência. Convivência é o tesouro nosso aqui. Não são as paredes. É quem faz as paredes. Esse é o verdadeiro objetivo disso aqui. Você pegar garrafas do lixo. Pegar terra do terreno. E fazer isso aqui acontecer não tem preço. E não tem tempo perdido. Como diz, times money. Eu sou totalmente oposto dessa filosofia de vida. Tempo é dinheiro. Acredito que tempo tem que ser gasto fazendo aquilo que você gosta, fazendo aquilo que é certo, que ajude os outros a crescerem junto com você. Porque se você crescer e os outros não, não vale nada. Esse times money. Porque no reino de Deus não é assim. O maior é o que mais serve. Como Jesus ensinou. Então, para nós, a melhor filosofia de vida é de você compartilhar conhecimento, ensinar o outro tudo que você sabe, para que ele tenha mais conforto, tenha mais capacidades. E multiplicando conhecimento não falta para ninguém, todo mundo vai ter em abundância. Isso é que é a realidade da natureza. Você olha para a natureza, tudo frutifica em abundância. É uma árvore de uma quantidade gigantesca de semente. Nem todas nascem, mas que ela põe a semente para sair dela, ela põe. Isso aí é a generosidade de Deus. A gente tem que aprender com isso. Cada dia que passa, eu fico mais contente de ver que as pessoas que vêm aqui, elas têm aprendido esse princípio e já querem levar adiante. Quantos já vieram aqui e já querendo falar que queriam fazer um projeto como esse? Porque é um projeto pequeno, não é tão difícil de você replicar. É uma coisa fácil. Você só precisa, às vezes, de um lugar até pronto. Você pega um sítio que já tem uma casa grande, uma ou duas casas. Que tem aí uns quatro, cinco quartos. E dá para fazer um projeto assim. Eu acredito que projetos pequenos são o futuro. Porque projetos grandes são alvo de perseguição, né? Projetos pequenos são mais camuflados, né? São, não são tão visualizados, não tem tanta visibilidade quanto a um projeto grande. De certa forma, a gente quer divulgar o trabalho, mas também não quer adquirir problema. Então, é uma casa, é só isso. É só uma casa onde o servo de Deus se reúne e vem aprender junto e conviver, principalmente. Que esse negócio de cada um por si não vai para frente. Os discípulos tiveram que se acertar para que viesse o Pentecoste. Tiveram que estar unidos, orando junto, comendo junto, vivendo ali em estreita união. Então, por que com a gente vai ser diferente, né? Já que o Apocalipse fala de 144 mil, 12 mil de cada tribo. Aquilo tudo é uma referência à comunidade, à vida comunitária. A você saber se respeitar, a cada um ter um objetivo em comum e lutar para alcançar esse objetivo. Para deixar algumas diferenças de lado e, aos poucos, ir se acertando. Sem ignorância, sem imposição. É isso. E quando a gente vai convivendo assim, é muito natural. Você sente o Espírito de Deus. Você não quer ir embora mais. Você não quer que o irmão saia de perto da presença. É muito bom ter essa experiência maravilhosa. Eu queria que todo mundo pudesse, tivesse isso também. E eu peço aí para os irmãos, venham ajudar, participem desse projeto. Seja como for, né? São três tipos de missionário. O missionário que vai com os pés. O missionário que ajuda contribuindo com o dinheiro. O missionário que ora, né? Que está aí fazendo campanha de oração. Então, a gente precisa de todos. Se você tem aí grupos de oração, coloca o nome aqui nosso. Coloca aí o nome da escola, né? Caso dos missionários aí nas orações. Se você puder vir, puder colaborar, seja como for, como voluntário, pôr a mão na massa. Seja como um contribuinte, né? Que vai apoiar a parte financeira. A gente realmente precisa para que esse projeto avance. E o nosso coração fica dividido. Em uma parte, quer que fique pronto logo. E a outra, a gente quer fazer da melhor maneira possível, né? Então, sem pressa, mas também querendo que fique pronto. É um pouco confuso para alguns que estão acostumados com o sistema do mundo. Mas com o sistema de Deus, as coisas têm que ser feitas no tempo dele, não no nosso. E o tempo de Deus é sempre o melhor, sempre a melhor opção, né? Nem sempre o tempo mais rápido é o melhor, mas aquele que dá mais resultados espirituais. Que esse é o negócio, é resultado espiritual. Resultados financeiros, o mundo está aí falando 24 horas por dia. Você abre a internet e é povo falando de dinheiro. Ganha dinheiro fácil, dinheiro com jogo, dinheiro com isso, com aquilo. E a gente não quer nada disso, quer fugir disso aí. A gente quer simplesmente ter o reino dos céus, a vida eterna. Esse é o único preço que a gente... É o prêmio que a gente quer alcançar. E para poder obter esse prêmio, não é com os métodos do mundo. É com os métodos que Jesus Cristo ensinou. É muito simples. O evangelho não é complicado. É uma criança, compreende. E a gente tem que voltar para essa simplicidade de ser. Essa simplicidade é algo que tem sido perdido, né? Pela ganância, pela vaidade, o amor ao mundo. Quando a gente ama o mundo, né? Quando eu falo o mundo, eu estou dizendo assim, o sistema urbano, de sociedade, de manutenção dos serviços em geral, que geram tanta despesa, lixo, desigualdade. A gente não tem que estar incluído nessa batalha, né? Política, nada disso. A gente tem que estar numa frente de batalha totalmente diferente, né? A frente que Jesus trabalhou e que quis que nós estivéssemos empenhados até o fim, até a volta dele. Porque é ele quem vai resolver esses problemas políticos. É ele quem vai resolver o problema da morte. Somos nós. Então, as esperanças nossas estão totalmente na providência divina. E Deus usa as pessoas, né? E quem se alinha nos propósitos deles são grandes instrumentos na mão de Deus. E eu queria falar essas coisas para animar os irmãos, para que vocês entendam melhor o que a gente tem feito aqui. E vou mostrar um pouquinho das coisas bonitas que tem aqui também. O jardinzinho que eu plantei aqui, com os irmãos, já está crescendo. Olha que beleza. Algumas flores até já saíram. Está aí o carro do irmão Rafael, que pifou. A gente deixou ele aí morto. Mas a gente tem uma boa notícia. O irmão Rafael conseguiu já o valor para comprar o carro. Ele já foi buscar o carro lá em Santa Catarina, na cidade dele lá. E em breve aí, ele voltando, eu faço o vídeo mostrando para vocês o carro que ele conseguiu comprar, com a ajuda dos irmãos, graças a Deus. Então, esse carro aí, a gente ainda não sabe o destino dele. Se conserta, se vai direto para o ferro velho, vender por quilo. É isso aí, o irmão Rafael vai decidir depois. Olha o Tiquinho dormindo ali. Nós estamos aqui no outono. Caindo pinhões. Algumas quaresmeiras abrindo. Um lugar sossegado, tranquilo, silêncio. Eu desejo que todos os irmãos possam ter o privilégio de encontrar um lugar no campo para poder estar aí vivendo com qualidade de vida, na meia natureza, feliz com as famílias, com a criançada solta brincando e Deus dando sabedoria. A gente consegue tirar o fruto da terra, consegue usar os recursos que podem nos trazer o sustento, que é o objetivo de todos nós. E todos nós estamos buscando, inclusive eu e os missionários, todos aqui. A gente vai chegar lá. Em nome de Jesus. Até a próxima. Deus abençoe. Não se esqueça aí, na casa dos missionários.